Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor e hoje eu vim trazer uma dica de como usar o ponto S1 e S2. É super fácil de usar na nossa máquina Eugengênio Plus, belezinha? Então, sem muitas delongas, sem muitos blá blá blá, sem muitos mimimi da vida, nós já vai direto ao assunto, belezinha? Então, bora lá! Bom, o S1 são esses pontinhos aqui, o S2 são esses pontinhos aqui e aqui é a letra onde você escolhe o ponto que você vai fazer, tá ok? Bom, aqui você vai virar e vai colocar no S1 ou no S2. No começo, esse botão é um pouco duro, mas aí ele vai ficando mole, tá? Aí, conforme você vai virando, ele vai amolecendo um pouquinho, tá bom? E aqui você vai escolher a largura do ponto, se você quer ele mais largo ou menos largo, tá bom? E aqui você escolhe. Dependendo do ponto, quanto mais estreitinho, melhor. Dependendo do ponto, mais largo. Aí, sempre bom você ter um tecido, né, similar ao que você vai usar pra fazer o teste, pra ver como que fica. Porque se você fizer no tecido, tipo, tecido de, pra fazer guardanapo, ele fica de um jeito. Tecido de algodão, ele fica de outro, tá bom? Aí, é bom você sempre testar num tecido similar ao que você tá fazendo. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a letra, deixa eu ver, a letra K, tá? Do S2, que já tá aqui em cima, o S2. S2, a letra K, que é esse aqui, ó. Saiu o foco, mas esse aqui, ó. Tá bom? Então, bora lá. A nossa linha, você vai passar normal, tá? O meu tá aqui no número, no meio, entre o 4 e o 5, tá? Aqui eu quase nem mexo. Então, vamos lá. E tá no meio aqui, no meio, tá? O ponto. Depois eu aumento um pouquinho, pra ver a diferença. Agora, eu vou pôr no 5, aqui. Aqui, ó. Tá no 5, pra vocês verem a diferença, como que é, tá? Agora, eu vou mostrar pertinho pra vocês, pra vocês verem a diferença. Ó, esse daqui eu fiz apertadinho, né? Ó. E esse aqui, eu já fiz mais largo, tá? Então, dependendo do ponto, quanto mais larguinho, fica mais bonitinho, ó. Porque muito estreitinho também não ficou muito legal, tá? Agora, eu vou colocar numa outra letra, tá? Vamos lá. Vamos continuar ainda no S2, tá? Vou colocar nesse daqui. Deixa eu ver. Esse H aqui, tá? H. Tá? Aí, aqui, a gente vai arrumar. E vamos lá. Agora, tá no número 5, tá? Aí, eu vou diminuir pro número 2. E pra dar pra dar uma diferença, eu vou pôr no número 3,5, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Ó, ele aqui, bem larguinho. Ó, mais apertadinho, ficou mais bonitinho. E no médio. Tá? Então, é bem simples. Não tem muitos segredos, né? Não tem muitas delongas. É só você mudar a letra aqui, que você quer. E escolher qualquer uma dessas, que você tiver no botão S2. Se você quiser pôr no S1, você vira aqui, S1. E aqui, você escolhe a largura do ponto que você quer. Mais estreitinho, mais estreito, mais largo. E aí, fica do seu gosto. Tá bom, gente? Então, foi uma dica bem simples, tá? Bem rapidinha. Agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a usarem esses pontinhos aqui. Que de todos, eu acho mais bonitinho, tá? Ele é um pouquinho diferente pra usar. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenham entendido. Se caso ficou alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Face. Que daí, eu pego e já respondo pra vocês. Porque a máquina tá sempre aqui comigo. Então, fica mais fácil. Dependendo se é no WhatsApp, dependendo da pergunta, aí eu faço um mini videozinho. E fica mais fácil pras pessoas entenderem. Tá bom, gente? Então, um super beijo. E até a próxima. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se você gostou bastante, deixa o seu joinha. Compartilha. Se você gostou muito, 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 você deixa o seu joinha. Você compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue nas redes sociais e é nóis, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!